Acho que a grande agenda, mais do que ficar pensando nesse valor de R$ 600, qual vai ser o valor do auxílio, é a gente ter um valor que seja proporcional à realidade de cada família, porque senão o auxílio pode ser muito para algumas famílias, por exemplo, um homem morando sozinho, um homem que tem até seu mercado de trabalho, e pouco para outras famílias, por exemplo, uma mãe só que precisa cuidar de dois ou três filhos. Então, eu vejo muito marketing nessa questão dos R$ 600. Ficou ali essa lembrança dos R$ 600 da pandemia e teve uma espécie de leilão nesse debate eleitoral para ver quem dava mais. Ah, eu vou dar R$ 400. Era uma média de mais ou menos R$ 200 antes desse ano. Aí veio o benefício extraordinário de R$ 400, que virou permanente, aí o outro candidato começa a falar de R$ 600, tem candidato prometendo R$ 1.000. Tudo bem, eu acho legal a gente olhar para esses valores, mas enquanto média, é importante que, sei lá, a família mais vulnerável receba R$ 700 e um cara menos vulnerável receba, sei lá, R$ 200. Então, eu acho que a gente parar de pensar tanto nessa de ter como âncora o valor do benefício é importante e a gente passar a pensar mais num desenho que pretende mais quem mais precisa vai ser fundamental. E com isso, eu acho que esse orçamento é, na verdade, sim, suficiente, pelo menos para a extrema pobreza. Eu acho que a gente consegue fazer muita coisa legal com esse orçamento que está surgindo aí. E aí E aí